Trás. Podes ir. Dás as pernas para cá. Ah! Ok. E depois faz um Swimming Mermaid. Só que faz um Swimming Mermaid não para o Bird, mas para Bird. Entende? Para Bird. E o que fizemos difícil, eu e o Luís, podes trancar-me aí, foi ele fazer o Swimming Mermaid tudo com força de abdominais, sem ele dobrar as pernas. Sem ele dobrar. Sem ele dobrar. Tu podes dobrar. Não, tu não precisas. Então vai para lá. Eu consigo. Exatamente. E é mais difícil sem eu dobrar as pernas. Não, para mim não. Para ti foi fácil. Tenho. Tens muitos abdominais. E agora repetes. Vens para aqui, Floating Titi. E podes ir para trás. E agora dás-me os pés. Isto. E esta eu chamei para o Luís. Dom Luís. Ou Luís Castanho? Não. Do Porto. Luís Martins. Ah, Luís Martins. Chamei Dom Luís Brilhos. Porque é do Porto. Porque eu faço. Porque eu faço.